Eu vou passar uma dica para você que está com problema do consumo de 100% da sua CPU. Eu fiz um vídeo anterior falando do consumo da GPU, da sua placa de vídeo, mas agora eu vou te passar uma dica para você reduzir o 100% de uso da sua CPU. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer, você vai aqui escrever serviços, vai clicar aqui nessa primeira opção, vou trazer a minha barra para o lado de cá, olha só, e o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar serviços de política de diagnóstico. O meu já está desativado, o que você vai fazer? Dois cliques, você vai ver que na opção no seu vai estar aqui, automático, você vai colocar no desativado, vai clicar em parar, aplicar e depois ok. Próximo passo agora é achar a opção sysmy. Vamos procurar essa opção sysmy. O meu já está desativado, mesma coisa, dois cliques, coloca aqui em desativado, parar, aplicar e ok. Se mesmo assim o seu computador ainda estiver consumindo muito do uso da sua CPU, você vai procurar experiência do usuário conectado à telemetria. Aqui ó, a opção desativado, dois cliques, parar, aplicar e ok. Para finalizar, você vai procurar o Windows Search. Vem aqui embaixo, Windows Search, mesma coisa, dois cliques na tela, coloca desativado, vai estar tudo padrão automático. Pode ver que todas as configurações vai estar padrão automático. Você vem desativado, parar, aplicar e ok. E agora você vai reiniciar o seu computador e aí você pode conferir como é que está o uso da sua CPU. Se mesmo assim não te ajudou, eu ainda tenho alguns vídeos que vai ajudar você a configurar e a otimizar o seu computador para você ter o melhor desempenho no seu trabalho, nos seus jogos, nas suas lives. Se essa dica te ajudou, já deixa o like, se inscreva no canal, salva o vídeo para não perder esse conteúdo.